Oi, tchau. O Flatudo mandou superchat aqui, muito obrigado. Luizinho, joga na tela aí, por favor. Amigos, por que o Eduardo saiu da Globo? Sou fã do cara. Qual o nome dele? É o Flatudo. O canal dele é o Flatudo. Rubro Negro, igual você, Eduardo. É, Rubro Negro. Cara, saí por alegação deles, oficial, né? Alegação oficial deles era que o meu salário não estava mais dentro do Dentro da média ali dos repórteres. Na média dos repórteres, né? Estava acima, bem, bem acima da média dos repórteres dos repórteres lá da da Globo. Quer dizer, outros continuaram, né? Mas a chefia, dentre aqueles que ganhavam bem, e se davam bem ou não com a chefia, eu nunca me dei mal, mas acho que a decisão, pelo jeito, não me dava tão bem, né? Não gostavam tanto de mim. Então, misturou, misturou, Flatudo. salário com salário com química, né? Entre a direção da editoria Rio e o repórter Eduardo Tchau. Eu acho que o principal motivo foi esse, as duas coisas. Ah, foi salário? Foi. Mas se o cara gostasse muito de mim, a direção gostasse muito de mim, talvez continuasse, né? Entendeu? Acho que esse foi o principal problema e faz parte, entendeu? Isso não tem como ficar chateado. Lógico que você fica no momento, mas vai passando, vai passando, vai passando, você vai assimilando, vai criando, meses depois eu estava com o podcast. Entendeu? Então, a vida, a gente tem que olhar para frente, cara. Olha o presente, mas vamos... Sempre ficar se lamentando muito, né? Senão você vai... Fica com aquela bola de ferro, né? Você fica andando. Eu vou te contar uma... Deixa eu aproveitar rapidamente que o Flatudo falou ontem no meu... Que nem no meu WhatsApp ontem, falou que ele vai me dar um notebook de presente. Falei para ele lá no Instagram, estou esperando aí, Flatudo. É, notebook novo aí, Fica do lado dele. É que esse aqui é o da transmissão do TikTok. Então, calma, mas é do TikTok. Que aí a gente transmite lá também. Como é que ia dar para você um... Ô, notebook, estou esperando aí, Flatudo. Fala... Faz a boa, hein? Fala no Instagram lá e... Eu já fico muito feliz com o teu like. Então, façam como o Flatudo, deem o notebook para o Castanha e deixem o like também. Que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscrevam também dar essa moral aí. Só... Essa questão de... De demissão e tudo mais, a gente entrevistou o Maurício Souza, que era da base do Flamengo. É, o Mauricinho. Eu dei uma olhada. Isso. E aí ele... Ele trabalhou no Vasco. Onde agora? Ele está no Madura United, da Indonésia. Está lá. Está em quarto lugar lá. A temporada em curso e tudo mais. E... Está ganhando o salário certinho. Ah, sim. Pagamento em dia, tranquilidade para trabalhar. A Indonésia é foda. E se não pagar... É. Mas lá ele está com... A família está lá com ele? Não. Não, não. Ele foi sozinho. O contrário dele é até maio, mas há indícios que vão renovar e tudo mais. Ele falou que já chamaram ele para renovar, mas ele não... Não deu ok. Ainda não é. Ainda não... O anjo da família é complicado. Essa é a realidade. Ele tem empresário, né? Tem, tem. Aí a gente ia fazer essa entrevista com ele, que na verdade fizemos. Faltava meia hora e eu recebi a notícia que eu ia ser desligado também. Eu trabalhava para um portal americano que está aqui na América do Sul, no Equador, na Argentina. Também está no México. em outros países também. E era a minha principal fã de renda, né? Meia hora antes de entrevistar o cara. Falei, meu Deus do céu. Ficou abatido. Não, na hora... Pô, daqui a pouco eu tenho conta para pagar também. Esse mês eu já recebi, eu já paguei. Tem mais 20 dias aí, pô, é, 20 e pouquinhos dias para resolver isso e pagar a conta, né? Mas aí a gente fez a entrevista, consegui, porra, entrevistar de boa, entrei também. Porque aí a gente começa a conversar, a gente esquece um pouco disso, né? E ele também saiu mal, né? Acho que saiu. O que eu... O Maurício, porque ele acabou não aproveitando, não quis aproveitar ele, né? A real é que... É que o... É muito... Ele até falou, né? No Vasco, internamente, estavam fazendo uma avaliação do trabalho dele até positiva. Só que a pressão externa era muito grande, cara. E a gente sabe que clube como o Vasco, como o Flamengo, como o Corinthians, o próprio São Paulo, essa pressão que vem de fora, cara, se não tiver um dirigente peitudo mesmo, pra falar assim, não, ele vai ficar tipo o Andrei Sanches com o Tite no Corinthians. Tite eliminado em 2011, acho que é pro Tolima, né? O Guarani. Eu sempre confundo as datas, mas enfim, foi eliminado precoce ali da Libertadores e manteve o Tite em 2012, o Tite ganha a Libertadores e o Mundial. É muito difícil você ter um dirigente que peite isso, né? Contra uma grande massa. A torcida do Corinthians é enorme, é a segunda maior do Brasil. Expulsou lá o Luan, né? Entrou dentro do motel, pegou ele aos tapas, maluco. Aquilo ali é complicado, né? Mas... Não tá certo fazer isso. Não tá, não tá. O Luan não tá certo o comportamento, mas os caras também menos, menos... Complicado. Mais errado ainda, na verdade. É, o Luan agora parou no Vitória, né? É, mas é furada também, então, furada total. Nossa Senhora. Tem pouco, mas os caras... Tem trinta e poucos anos, mas esse cara também... Não quer mais. Não quer mais nada. Não quer mais. É igual o Lucas Nima. É igual o Lucas Nima, não quer mais nada. O Corinthians pagava um milhão pra ele, tchau. Era oitocentos mil ou um milhão durante cinco anos, cara. Absurdo, né? Sem jogar a bola, pô. É coisa de... Aonde eu consigo um contrato desse? É, empresário também pega uma boa parte. Mas essa era absurdo mesmo. Mas mesmo assim, velho. O cara não jogava e tava recebendo. Ele saiu faltando seis meses, porque ele foi muito... Ele falou, não, já que eu não vou ajudar, vou deixar seis milhões aí pra vocês. Pô, não, velho. Eu devo ser idiota, pô. Deu ser idiota. O superchat aí, ô Luiz. De quanto, superchat? O Flá Tudo mandou... Mais doisão, obrigado, Flá Tudo. Mais um, hein? Os donos da Globo torcem pro Flá mesmo, Eduardo? Que a galera fala que a Globo é mãe do Flamengo. Não, olha, deixa eu falar um negócio, Flá Tudo. Eu estava na... Em Lima, fui lá. Na... Do meu lado tava o... O Neto. O Neto lá do... Você tava a trabalho ou foi... Não, fui... Fui torcer. Torcedor. É... Antes da pandemia, né? Lá tava o... Roberto, ele nem o Marinho tava lá na arquibancada. É mesmo? Tá. O Neto do... Foi o que me falaram. Eu cheguei a ver, mas eu vim um pouquinho perto do Landim, perto do pessoal todo. Mas... Vamos prestar atenção numa questão. Olha só. Flamengo é a maior torcida do Brasil. Sim. Uma das maiores do mundo. É o que dá audiência. É o que dá publicidade. É o que dá retorno. Vai botar quem? Madureira? Vai botar... É... Outros clubes, clubes de menor expressão? Vai abrir pro Flamengo as melhores oportunidades. Concorda ou não? Não, sem dúvida. É o que dá mais retorno. É, o retorno de audiência. Entendeu? Vai abrir o quê? Pro Botafogo? Guardando respeito. O time que botou 13 pontos ia ser o campeão e... Acabou perdendo o campeonato. Entendeu? Dando de bandeja pro Palmeiras. Então, a verdade é que... É... Não é a questão de ser rubro negro, embora eu tenha dado esse detalhe. Mas... A questão é que é marketing, né? Marketing comercial. É o que dá mais retorno, Tchau. Eu tinha um canal de futebol em geral, o Castanha também já trabalhou dessa forma. Cara, se você puxar pra falar do Santos... O Santos hoje, na segunda divisão, ainda pegou, né? Um hype legal ali. Tá... Tá bem legal ali hoje você falar do Santos. Mas um tempo atrás tu falava, velho, eu cansei de fazer corte que dava 50 visualizações. 100. E aí a gente colocava um do Flamengo, colocava um do Palmeiras, colocava um do Corinthians. Pô, bombava muito mais. Até o rival gosta de ver corte sobre o... O Corinthians, sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras, enfim. Mas, de fato... A verdade é essa, entendeu? Quer dizer, o Vasco tem a segunda maior torcida do Rio, né? Então, apesar da segunda divisão, dá muita polêmica também, né? Não, é... E o Flamengo vem junto com essa situação aí. É terceiro, mas... O cara fez um bom trabalho, né? O tal do Mário presidente, né? Ainda mais a... Em relação ao Santos, o primeiro rebaixamento da história do Santos. E o Barbieri, que saiu dizendo, quando perdeu pro Santos, não, o time perdeu pro Santos, que nunca foi rebaixado. Lembra o Barbieri falando essa merda? Pô, cara. A torcida ficou muito puta com ele, cara. O Barbieri deu mole. É uma dificativa. E o presidente Bandeira de Mello, que falou que não, o Zé Ricardo e o Barbieri, um dia ainda vão trabalhar no Flamengo. Pô, cara. Sabe? Eu não sei se ele... Não avalia o trabalho dos dois, assim, tão de perto, mas... E aí, o que você acha? Não, não sabe. O Barbieri... Ele deu mole ali. Deu mole no Vasco. Em algumas coisas. Zé Ricardo, eu não sei ele no Cruzeiro, mas... O Zé Ricardo ia vir aqui. Tava tudo certo, é. E aí? Tava tudo certo de vir aqui, só que aí ele fechou com o Goiás. Aí ele viajou no dia 26, se apresentou lá, veio pro Réveillon e voltou no dia 2. Então, do esporte, né? É, porque eu tenho mais conhecimento nisso aí. É o nosso networking, né? É o que a gente conhece ali mais. Da galera, mas que... E o... E o... E o... E o até... Ele no... Em dezembro, ele não quis vir. Ele falou assim, pô, Bruno, deixa eu passar um tempo agora. Tinha acabado de sair do Cruzeiro, né? Tinha saído e tal. Tinha acabado de acabar. Falei, não, tranquilo. Falei, vamos falar o seguinte, quando virar o ano aí, janeiro, a gente... E a gente louco pra saber de bastidores do Cruzeiro. Só que aí ele fechou com Goiás. Mas é um parabéns legal pra ele. Mas não vai faltar oportunidade não, porque ele é amigo. É, série B, né? E vai vir aqui em outras oportunidades. Pode ter certeza disso aí. E a gente... Mas a gente gosta de falar de tudo, né, cara? É. Só que tem aquele caminho que tu entende mais, né, cara? É, onde a gente tem mais facilidade. A gente domina mais, né? É. Então, mas eu acho que... É... Você fica preso ao futebol... Não, 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 cara. Eu falei pra isso. É muito pouco. É por isso que eu estou te falando. Tem tanta gente interessante que eu gostaria de bater um papo assim. É por isso que eu falei. Eu não posso ficar só em segurança pública. Eu tenho que expandir. Por isso que eu fui pra deputado, fui pra... É... Repórter da TV Globo. Fui pra... Agora, esse cara... É... É de SEAT. Foi pro... Vou pra candidatos. Eu vou pra essa moleque, cartomante. Boa, eu vou tentar. Eu tô tentando abrir. Vai indo pra vários nichos, né? É, vários nichos pra ver o que vai acontecer. Entendeu? Então, vamos bola pra frente. E também, até pra gente estudar também outras áreas que a gente também não domina tanto. É bom conversar com todo mundo. Esse papo é bom demais. A gente conversou com o Felipe Abissalão, que é humorista, é meu tio também. A gente trocou uma ideia sobre comédia, cara. A gente falou de Monty Python, Caceta e Planeta. Sabe um artista que podiam fazer? Pô, não sei, ele tá morando longe. O papo foi sensacional. Morando no Flamengo. Pô, Davi Pinheiro. Davi Pinheiro. Davi Pinheiro. Davi Pinheiro. Que é o telefone dele? Pô, a gente... Vamos pegar, vamos... Pô, esse cara deve ser resenha demais. Eu fiz na época da faculdade, na educação física, né? Teve uma parte lá da matéria de dança que a gente... Ele faz dança. Não, que a gente pegou do dia do mestre, né? Na época lá. Porque a gente vai dançar. A gente vai dançar. E a gente fez um teatrinho, né? Não, já dancei, mas... Que isso! A gente fez um teatrinho, né? E aí fizemos... Descoberto, hein? Fizemos a escolinha, né? Que não era o professor Raimundo, não era a escolinha. E eu fiz o Armando Volta. É, não é Armando Volta. É, Armando Volta. É, Armando Volta. Era mesmo, porque ele dava a volta ao professor. Mas e o Rolando Lero, que ficava enrolando o professor, e o Armando Volta, ele dava a volta. Armando Volta veio a propósito, digníssimo. Estava eu. Vim aqui para a aula, quando deparei com essa linda taça, e pensei, por que compraram, por que não compraram. Por que não compraram. Comprei Lolo. Comprei, de coração, sem nenhum interesse. É, Armando Volta, isso aí mesmo. Exatamente. E ele é gente boa, cara. Ele já tá com mais de 70 anos. Gente boa. E eu fiz ele aqui, cara. A gente tava lembrando aqui. Esse corte nosso aqui, que tem mais de 440 mil, foi o tio dele, falando da escolinha até, ele falando do Baltazar, né, da Rocha, que só fechava o programa, né. Você sabia dessa? Por que que o Baltazar da Rocha só aparecia no final? Aquele curou. É o Walter Dávila, né. É, Walter Dávila. Por que que o Walter Dávila só aparecia no final dos episódios? Por quê? Quer saber, tem um corte aqui. É, vai lá. Tchau, depois vai. Calma. É, porque ele tava com a saúde já muito debilitada. Tinha algumas pessoas ali que já não tavam já com tanto vigor assim. E aí ele aparecia sempre no final só com uma pequena participação, inserção, né. E aí, por isso que ele participava só, ele aparecia só no finalzinho, porque ele tinha essa dificuldade. E o Chico Anísio dava moral pra ele. É, ele dava moral pra muita gente ali. Por exemplo, o Rolando Lero ficava um tempão falando, amado mestre, isso aqui, já o Baltazar da Rocha era piada certeira. Ele já mandava, ele respondia, mandava e acabou. Aquele mais gosta, aquele mais gosta, é que o Chico Anísio fala pra ele, você é muito burro, o que que te traz pra escola? Caxias Mauá. Onde? Caxias Mauá. E o maneiro é que, até de bastidores, o... Acho que foi o Chico Anísio, enquanto depois que isso não tava nos clipes, né, no roteiro. No roteiro. Mas eles tinham muito disso, os caras eram todos um gênio, né. Aí ele soltou essa, ele tinha feito uma pergunta antes, aí ele respondeu errado, como sempre. Aí ele, de sacanagem, perguntou, o senhor é tão burro, o que que te traz pra escola? Caxias Mauá. Aí até o Chico Anísio morrendo de rir, faz assim, né, do salário. E tinha um filho dele, né? O Niso Neto. Dois, né? Ah, é o da barriga. Um fazia o seu boneco. É, o seu boneco, esqueci dele. E o outro fazia o inteligente. Era o Niso Neto que fazia. O Niso Neto que fazia o inteligente. Mas cabe ali assim nem tanto, né. Esqueci como é que era o nome dele também. E ele ficou revoltado com o pai, porque eu não sei quem deu uma entrevista aí, criticando o Chico Anísio. Isso, sabe, pô. Ele entrou aí. Ele falou que o Bruno Mazeu é muito egoísta. Não gosta de trabalhar em família. É. Ele tem mais filhos, né? Tem o Niso, tem o André também. O Mazeu. Eles faziam o poliço. É. Ele não tinha televisão não, né? O Chico Anísio. Brincava pra caramba. Fazia o poliço. Pude conhecer o Chico Anísio no teatro. Nossa senhora. Você conheceu? Um cara muito diferente. Ele já estava bem debilitado, né? Quais anos ele morreu? Mas, porra, não lembro agora exatamente. Uns 70 e pouco. Ele morreu pouco tempo depois que eu o conheci. Porque ele já não estava tão legal de saúde. Ele participou de um espetáculo que o meu tio estava. O Rodízio da Comédia. Ele até contou aqui. E aí eu trabalhava panfletando. Fazia alguns trampos lá com ele. E aí o Chico Anísio topou aí. Aí meu tio foi lá, buscou ele. Pô, pude conhecer. Um cara muito diferente. É. Diferenciado, né? Muito diferente. Muito diferente. Absurdamente profissional, inteligente. Tu conversa com o cara, tu já viu que o cara é muito diferente. Também tive o prazer de conhecer o Bemvindo Siqueira. Que é ator também. E fazia stand-up. Magrão, magrão. Muito bom. Ele já está coroão, né? Ele já está coroão. Muita gente boa também. Contava muita piada. E é que ele tem os dois olhos para cima, hein? Sabe o que é? O Caruso, você está falando? É. Do olhão? Não, não, não. Coroa. Qual? Caruso outro dia está na festa com uma amiga minha. Tem um pouco que eu não vejo Caruso também. É. Enfim, o que eu quero trazer aqui, e vou trazer, Deus quiser, de repente, nas próximas semanas aí, é o Maurício Menezes. Gente boa, meu camarada. Fazia o plantão de notícias, né? Ah, a gente conhecia também, Maurício. Já chamou ele. Não, vou chamar ainda. Já fiz programa com ele, live com ele, já há umas duas vezes. Encontrei com ele no Maracanã. É engraçado demais, demais. Encontrei com ele no Maracanã, não foi Fla-Flu? Não sei. Encontrei com ele no Maracanã e... Ele está na Tupi. Está na Rádio Tupi. Voltou para trabalhar com o Cidinho. Exatamente, é. Que tinha brigado, agora voltou. Só que agora está na parte da tarde, né? É, exatamente. Tem que ver uma olhada para trazer ele, porque ele é genial, ele é genial. Bom demais. A gente passa o programa todo mundo com ele, que meia mão boca. Tem outra história, tem outra história. Não é para... Música 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 Música